Olá gente, boa tarde. A gente volta a falar aqui do Trevo de Domingos Martins, falando a respeito das chuvas que ocorreram nessa noite e do trânsito. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só como é que está. Vazio ali. Tá vendo? Aparentemente o trânsito está fluindo, porém, na hora que você chega no quilômetro 37, lá no quilômetro 37 começa o tráfego de novo, ou seja, estão todos os carros parados. Você vê alguns carros subindo aqui pra Domingos Martins, mas são pouquíssimos carros. Então a informação que a gente tem ainda é de que continuam as barreiras, os trabalhos continuam sendo feitos, mas ainda o trânsito ainda não está liberado, sentido Domingos Martins Vitória e o contrário também, porque a gente vê poucos veículos passando pra cá. Então como eu acabei de dizer pra vocês, a partir do quilômetro 37, no sentido Domingos Martins Vitória, tráfego parado. Não sobe e nem desce ninguém. Só pra que você tenha essa informação. Como a gente falou mais cedo, foram 25 pontos de barreiras espalhadas pela BR que nós achamos hoje e pela parte da manhã. Eu consegui chegar até a ponte do Rio Jucu, que é o quilômetro 29, muita barreira, muita rocha, muita árvore, caída e muito trabalho por parte de tratores, desbasculantes, defesa civil, enfim. Mas o que eu quero avisar pra vocês, deixar claro, o trânsito aqui parece estar fluindo, tá vendo? Dá uma olhada lá atrás. Mas ele não está fluindo. Chega ali no quilômetro 37, ele para novamente. Os carros estão com os motores desligados. Aí você deve estar se perguntando assim, ué, Sidney, mas e aquela quantidade de veículos que estavam aqui? Existem duas hipóteses. A primeira hipótese é de que à medida que algumas barreiras tenham sido liberadas, os carros foram avançando. E muita gente está indo, está fazendo um retorno, indo para Alfredo Chaves, porque tem muita gente indo para Guarapari por causa do feriado. Desculpem, gente. Portanto, são essas duas hipóteses. Como vocês podem ver, o trânsito parece estar fluindo, mas não está fluindo. Acabei de vir do quilômetro 37, motores desligados, carros retornando, indo para Alfredo Chaves para pegar seus destinos, que seja Vitória, que seja Guarapari, alguma coisa nesse sentido. E a informação que a gente tem de Alfredo Chaves é de que Alfredo Chaves, por conta desse desvio todo, também está com trânsito complicado, tá certo, gente? Portanto, trânsito não liberado ainda. aqui quem chega aqui no trevo de Domingos Martins tem essa sensação de que está liberado, mas não está. Tanto sentido Vitória, Domingos Martins, quanto Domingos Martins Vitória. Você vê um, dois, três carros passando, mas não é a realidade. Tá certo, gente? Sidney Dalvi para montanhascapsabas.com.br. Tchau, tchau.